Foi lançada oficialmente na praia a campanha Somos pela Saúde, promovida pelo consórcio Ecovisão e o Instituto Marquês Valflor, no âmbito da realização das obras de extensão e modernização do aeroporto Nelson Mandela. O objetivo da campanha é sensibilizar a população para a prevenção de doenças sexualmente transmitidas, como o VIH-SIDA. O evento de apresentação contou com a presença do Dr. Artur Correia, secretário-executivo da CCS-SIDA e da engenheira Adelisa Delgado, diretora nacional das Infraestruturas do Ordenamento do Território e Habitação. A saúde é um compromisso do Estado, mas também é uma responsabilidade de todos. Isso quer dizer que não só as entidades públicas e da sociedade civil, mas as pessoas em concreto. Não se pode ter ganhos em saúde se não houver um envolvimento, uma responsabilização, uma preparação por parte dos próprios indivíduos e das comunidades e da sociedade no geral. As campanhas no terreno estão previstas arrancar nos próximos dias nas localidades, junto ao aeroporto Nelson Mandela, na Achada Grande Frente, Achada Grande Trás e Jamaica. As ações das comunidades englobam campanhas de sensibilização para o uso preservativo, rastreio do VIH-SIDA e de outras infecções. Somos todos, mas todos mesmo pela saúde, pela saúde de forma a nos protegermos, de forma a passarmos a mensagem como referi, que é preciso usar o preservativo, é preciso fazer o teste, fazer o teste para que saibamos o nosso estado serológico, não só em relação ao VIH, mas também em relação a todas as outras infecções sexualmente transmissíveis que nós sabemos, enquanto clínicos, que são potenciadoras do VIH também. Somos pela Saúde, uma campanha que pretende formar e informar a sociedade sobre os riscos das doenças sexualmente transmissíveis, formas de prevenção e tratamentos, bem como chamar a atenção contra a discriminação de pessoas portadoras do VIH-SIDA.